Muito boa tarde, seguidores amigos da Progresso News. Estamos nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores aqui em Progresso. Estamos com o Marcos Inriksen, presidente do STR de Cruzeiro do Sul e coordenador regional sindical Vale do Taquari. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, público que nos assiste. É uma alegria a gente poder estar aqui no município de Progresso com nossos amigos do STR, a diretoria, o Odali, presidente, toda a sua diretoria, o nosso colaborador, o Paulo, que sempre é tão prestativo com todos os nossos associados e a comunidade. Tivemos uma reunião e em pauta. Qual a pauta da reunião, Marcos? Então, vários assuntos que a gente discutiu durante a tarde de hoje, assuntos pertinentes em relação à agricultura familiar. A gente considerou, fez a avaliação do andamento, a pandemia, a vacinação, a preocupação que nosso público, principalmente os agricultores e agricultoras familiares, fiquem bem cuidados nas suas residências, que eles possam ser vacinados. A questão das aglomerações, os protocolos de saúde, enfim. E a gente discutiu, então, durante a tarde, o andamento das atividades, o trabalho que o movimento sindical faz no dia a dia. Nós fizemos uma avaliação do Plano Safra, a questão do crédito rural, os avanços que se teve. Então, para dizer aqui que lá por junho, maio, junho, a gente fez diversas mobilizações, ações para conseguir manter os recursos dentro dos programas de crédito rural, tanto para custeio como para investimento. Existia uma ameaça pertinente do corte, do volume de recursos e nós, através da nossa organização, do movimento sindical, conseguimos fazer com que fosse revisto isso e a gente teve a injeção de recursos. Avaliamos também que as taxas de juros não ficaram a contento da realidade da agricultura familiar. Achamos eles altos ainda, se considerar o que seria, de fato, o ideal para nós, em função de tudo ter encarecido. Mas a gente tem um crédito aí, tanto para custeio como para investimento, para construção de casas também, o Pronaf Habitação, para poder utilizar nas nossas propriedades. E que aqueles produtores que queiram investir, possam ter acesso ao crédito. A gente trouxe também, fez uma avaliação dessa questão da alta dos combustíveis, da situação toda do petróleo, que nos preocupa muito, tanto a gasolina, mas principalmente o óleo diesel, que tem uma ligação direta com a agricultura familiar. E o petróleo também, ele tem uma interferência direta no preço dos insumos agrícolas. Hoje, nós estamos assim, na questão de adubos, por exemplo, pagando 170, 180 reais a saca, a ureia, já falam em 200 reais a saca, e que nos traz uma grande preocupação isso. Como é que um agricultor familiar vai poder comprar adubo e ureia, os insumos, enfim, para continuar produzindo milho, soja, produtos tão importantes aí na agricultura familiar. Nos preocupa e que a gente vai estar discutindo aí para frente, como é que a gente pode construir saídas frente a isso, modelos de agricultura, enfim. A gente também fez uma avaliação sobre essa questão das privatizações que estão em andamento. Hoje, se discute a venda da Corsã, se discute a venda dos coreios, enfim, das estatais que são do povo brasileiro, nos preocupa, de certa forma, de como esse processo vai se dar. O entendimento que se tem, o dia que nós privatizarmos tudo, nós também podemos ser privados de tudo. E as estatais são tão importantes para que as políticas públicas possam chegar à agricultura familiar. Sejam os nossos bancos, o Banco do Brasil, o Banrisul, a Caixa Econômica Federal, o Coreio, enfim, são estatais que são importantes aí para a Corsã, a nossa água, para nós poder fazer com que as coisas cheguem lá no campo, com a participação do Estado. A gente avalia todos os impactos que traz o dia a dia para nós, nessa conjuntura que acontece no momento. A questão também do salário mínimo nos preocupa, a desvalarização que ele tem trazido para a população, o entendimento nosso, o reajuste que está sendo aí trabalhado é insignificante. Se a gente considerar tudo como os insumos, a alimentação, como os remédios, como tudo subiu aí, e o salário mínimo está estabilizado. Então, o que as nossas famílias pagam hoje pelo gás de cozinha, por exemplo, tudo isso é uma preocupação constante nossa do movimento sindical e que precisa ser tratado. Tratamos também da questão do Terra Brasil, que é um programa da compra de terras pela agricultura familiar, que nós julgamos ser importante, mesmo que o programa, nesse momento, ele não traga, assim, ainda uma proposta que é ideal para nós, ainda consideramos o juro alto, a questão do enquadramento, de patrimônio, de renda, ela ainda não contempla muitas famílias e que precisa ser melhorada. Mas está aí, nós precisamos construir alternativas e fazer inclusão e criar demanda para que no futuro a gente possa trazer isso como uma realidade para a nossa gente que queira e precisa comprar uma área de terra maior. A gente também fez uma avaliação da questão da própria concessão de rodovias, a questão dos pedágios, enfim, a conjuntura aí que a gente tem na região agora, sendo debatido com bastante ênfase, que vai ter, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, impacto na vida de todos nós. E a reunião também teve a participação da diretoria aqui do município de Progresso? Qual participação? Isso mesmo, Alexandre, aqui a construção que a diretoria tem é um coletivo, tendo o nosso companheiro Odali à frente, mas ele sempre constrói isso de forma coletiva, né? Os assuntos, os encaminhamentos que ele precisa fazer enquanto decisões de diretoria do sindicato, ele trata sempre isso no coletivo e ele não foi diferente isso hoje. Está uma diretoria muito ativa, todos participam, todos opinam, sugerem, se vê assim que tem bastante informação, né? São interessados nos assuntos e que isso também é tão importante aí para a construção do movimento sindical, que não é um movimento feito por uma ou duas pessoas, e sim por um grande coletivo e por isso dos frutos também que se colhe dentro deste trabalho aí. E com a participação deles, algum assunto que veio à tona de mais importância, é assim ou esses abordados que você nos colocou, teve algum assunto mais relevante? É, eles, vamos dizer assim, o coletivo se preocupa, né? Porque esses assuntos que a gente tratou justamente são os assuntos que têm a interferência direta dentro da vida das pessoas, né? Na questão da economia, enfim. Se nós considerarmos hoje a questão da renda, e aí considerar o que se vive como conjuntura no país nos preocupa, porque de um certo modo, e isso foi uma avaliação da própria diretoria, se vê uma polarização entre a população, entre as pessoas, de informações, né? Não tem assim uma unidade dentro do que nós queremos, o que nós não queremos, e aí se divide muita opinião. E o que essa diretoria entende que precisa acontecer? Dinheiro, nós precisamos de renda, nós precisamos de alimento, nós precisamos de valorização para a nossa produção, nós precisamos de qualidade de vida no campo. E isso que a diretoria se costuma debater aqui, né? Aí, quando você fala em economia, quando fala em qualidade de vida, discute tudo. Discute o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, que é tão importante, saúde gratuita, que chegue para todos. Se discute a questão da qualidade da energia rural, a questão da internet no campo, a questão da infraestrutura, como, por exemplo, estradas, possam ser de qualidade, a questão do crédito, a questão da aposentadoria rural, né? De tudo isso que tem a ver com a agricultura familiar, a questão dos preços dos produtos agrícolas, da comercialização, e o que eu dizia antes também, da questão dos insumos. Enfim, tudo isso é um debate que a gente faz no dia a dia, no movimento, e que essa diretoria aí, junto com o Odalia, ela está sincronizada com essa discussão. Ok. Queria abordar mais alguma questão, ou seria isto? Acho que basicamente isso. Não sei se eu, talvez eu esqueci alguma coisa, mas basicamente é esse o assunto que a gente discutiu, vamos dizer, talvez algum assunto menor junto, mas o foco principal foi esse da nossa discussão. Então, agradecendo a sua participação, a todos os nossos progressenses também, que irão acompanhar, uma boa tarde, e agradecendo ao Marcos Inrichsen. Inrichsen. Isso. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Obrigado, Alexandre, obrigado ao Progresso News. A gente está sempre à disposição, a comunidade de progresso que sempre é tão parceira, a nossa, do movimento sindical do Vale do Taquari, já construímos tanta coisa junto, nesse contexto todo, e a gente quer continuar fazendo isso, trazer esperança, dignidade, qualidade de vida. Essa é a nossa grande missão enquanto movimento sindical aqui na região, no Estado e no Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado.